Esclina, como é que está a relação entre médico e paciente hoje? É um dos problemas mais importantes dentro da medicina. Na verdade, é a base, se não da ciência médica, pelo menos da arte da medicina. E é um problema crucial nos dias de hoje, porque em função do grande progresso técnico da medicina, a dimensão humana, a relação médico-paciente ficou, de certa forma, relegada para um segundo plano, sobretudo em função dos grandes triunfos que se verificaram na área de diagnóstico e de terapia. As novas técnicas que surgiram minimizaram um aspecto que sempre foi o essencial dentro da medicina. O Grupo Hospitalar Conceição tem um trabalho pioneiro, que trata os doentes em casa, os pacientes em casa, ao invés do hospital. Como é que você enxerga isso? Isso é uma grande solução. Em primeiro lugar, o paciente se sente muito mais seguro na sua casa do que no hospital. O hospital, ainda que seja um lugar de muitos recursos, é para ele um ambiente estranho. No caso de pacientes idosos, por exemplo, isso é muito típico. Eu, muitas vezes, vi pacientes idosos se desorientarem em pânico, pelo simples fato de se saírem da sua casa e irem para o hospital. Claro que há problemas no cuidado da casa, os recursos não são também, mas isso é compensado, em primeiro lugar, por esse amparo que o paciente recebe. Em segundo lugar, porque, e nós não podemos esquecer isso, em um país pobre, como o Brasil, há uma grande economia de recursos quando se utiliza a casa do paciente para o tratamento de doenças que não precisam necessariamente a sofisticação de uma UTI ou de um leito hospitalar.